Eu tenho um amigo Mais chegado que um irmão Não há julgamentos, ele me ama Eu tenho um amigo Ele é minha força E é minha porção Comigo no vale, comigo no fundo E na tempestade Que a minha vida, que a minha vida Declare Aleluia Não estamos sós Ele nos ama Ele nos ama Ele nos ama Aleluia Minha alma louva Ele nos ama Ele nos ama Ele nos ama Bruna Caga, louva Jesus Tua graça nos basta É suficiente Aos necessitados De cura e perdão Tua graça nos basta É nossa esperança A cruz já falou Aleluia Não há mais morte Não há mais morte Aleluia Minha alma louva Ele nos ama Ele nos ama Cantamos Cantamos Oh 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 Tão bom Pai Bom amigo Salvador Ele é Tão bom Pai Bom amigo Salvador Ele é Tão bom Pai Bom amigo Ele é Tão bom Pai Bom amigo Salva Salvador Aleluia 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 Ele nos ama 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 Aleluia Aleluia Minha alma louva Minha alma Aleluia Ele nos ama Ele nos ama Ele nos ama Oh 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 Não me odeio para morrer Não me odeio para morrer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aleluia Não estamos, não estamos Ele nos ama Ele nos ama Ele nos ama Aleluia E amado a louvar Ele nos ama Ele nos ama Aleluia 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 Ele nos ama Ele nos ama Aleluia Ele nos ama Ele nos ama Ele nos ama Ele nos ama